O Pequeno Livro da Amizade, de Cristine Coiral Olá a todos! Quantos mais amigos tiveres, melhor! Os amigos fazem coisas em conjunto, brincam juntos, olham uns pelos outros, partilham as suas coisas preferidas, os amigos são atenciosos e solidários, ajudam-se uns aos outros, os amigos estão sempre disponíveis para ti, e tu também estás sempre disponível para eles, os amigos fazem tudo para poderem se comunicar uns com os outros, os bons amigos mantêm-se unidos, seja em que situação for.